E aí camboi de youtube, tranquilo? Belezinha? Bom, como a gente chegou em dezembro, todo dezembro chega emplacamento da moto, dos carros, porque é no meu aniversário, né? Meu aniversário é em janeiro e chega um mês antes pra poder pagar. Então eles mandam, você vai lá no, tá aqui ó, Cobie County Tag Office e faz os pagamentos. Eu no caso eu tenho um, dois, três, né? No meu nome. Então eu tenho a Yamaha, que é essa daqui. Eu tenho o trailer e a caminhonete. Beleza? Aí tá vendo esse stickzinho aqui? A gente tem que tirar ele e colar aqui na placa, ó. Esse aqui 2017, agora pra 2018, né? Que é um ano na frente. Então, vamos dar exemplo da moto. Quanto custou o emplacamento da moto ali? Véi, deixa eu dobrar aqui. Aqui tem que ser dobrado assim. Certo? Não vou mostrar o endereço aqui não. Tá? Ó, 20 dólares. É o emplacamento da minha moto anual. Tá certo? 20 dólares aqui, ó. Anual. Tá? Só que eu pago, véi. Então, vamos lá. O do trailer. Quanto foi o do trailer? Do trailer aqui, ó. Essa é a placa do meu trailer. 12 dólares. Da caminhonete. Vamos ver quanto foi da caminhonete. Da caminhonete, 55 dólares. Por que 55 dólares e não 20 e pouco? Porque minha placa é personalizada. Entendeu? A placa lá é personalizada. Porra, ali, mas tão barato assim o emplacamento aí. E o IPVA, essas coisas assim. Cara, quando a gente compra um veículo, hoje, mudou a regra. No caso, eu comprei a moto, eu já paguei o imposto que eu tinha que pagar pra uso dela. Entendeu? Então, eu não vou precisar mais pagar nada. Aqui é a lei da Geórgia. No caso, não sei os outros estados. Entendeu? Nesse caso aqui, a moto, ela não paga, não precisa do smog test, como precisa na Califórnia, em outros estados aí. Aqui não precisa disso. Pronto, a moto já está emplacada, não precisa eu levar em canto nenhum. Essa Registration aqui, eu tenho que andar com ela. Depois eu vou fazer um negócio aqui que eu posso fazer. Eu não vou andar com esse papel todo dentro do bolso, não, que é foda, bicho. Eu tenho que andar como é moto, eu tenho que andar na carteira. junto com o seguro. Certo? Então é isso, galera. Um videozinho curto, simples, pra vocês verem. Vamos lá colocar o do trailer. Deixa eu ligar a caminhonete, que eu vou sair com ela já já. Tá um frio, velho. Tão de foder, bicho. Caralho, vocês estão vendo esse sol aí, ó. Mas tá um frio, velho. Tá um frio de lascar, velho. Ó, a caminhonete é diesel, eu tenho que esperar essa luz aqui, ó. Apagar. Essa amarelinha ali. Ó, tá apagou. Aí eu ligo. Deixa ela aquecendo aí. Véi, é muito frio, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá colocar a placa do trailer. Dá uma conferida no número do trailer. Certo. É, velho. O sol tá legal. O sol tá legal, mas o frio... Tira. Vem aqui. Colo o estiquetinho. Pronto. Emplacado. Simples, velho. Sem burocracia. Sem papagaiada. Minha plaquinha aí personalizada. Pegar a outra lava botar lá. Isso aqui vai pra lá, pra dentro do carro. E se a polícia me parar. Eu tenho como mostrar que está... Mas aqui ele vê tudo no sistema, né? Eles verem tudo. Quando a polícia para você e puxa a sua tag, a sua placa no carro, no carro deles lá, eles verem que está tudo... ao certo. Está tudo certo. Pronto. Estou emplacado. Vou soltar aqui o trailer. Vou ali no banco. Então é isso, galera. Bem rapidinho aí pra vocês. O vídeo. Só pra mostrar como é que é o emplacamento aqui na América. Voltando a dizer... IPVA, essas coisas todas, a gente paga... Por exemplo, eu comprei esse carro um ano passado. Um exemplo, né? Comprei o carro um ano passado. Na compra do carro, eu pago todos os impostos. Está na faixa de quase... Eu pago a taxa do carro. Eu pago a taxa do valor em cima dele. O imposto. E as taxas... Que é tipo IPVA, essas coisas todas. Então vai dar mais ou menos... Dá entre 400 e 600 dólares. O que é pelo ano e o valor do carro. Então... É mais ou menos isso, entendeu? Não teve como eu fazer o da BMW. Porque é tudo embutido no valor do financiamento do carro, entendeu? Então não tinha como eu mostrar. Mas assim, não teve como eu mostrar. Mas uma hora que der pra... Eu pegar outro veículo aí, usado, alguma coisa assim, eu mostro direitinho. Mas não é nada difícil não. Nada complicado não. Tranquilo, galera. Desculpa aí a ausência dos vídeos. Porque está muito frio já. Congelando. Já está a grau de geladeira. E com certeza vou cobrir ela. Já está lavada. Vou cobrir ela. Botar ela no stand. É no stand. Aqui... Só ano que vem. Beleza? lá pra abril. Que é quando volta a esquentar. Tranquilo. Fica aquele abraço. E valeu. Mais um por dentro da garagem aí. Com explicação de emplacamento das motos do carro aí. Tranquilo? Valeu, galera. Aquele abraço. E aí